Pessoal, minha dica de leitura de hoje é esse livro aqui, A Valsa dos Adeuses, de Milán Candera. Milán Candera é um ator bastante conhecido. Ele escreveu aquele livro, A Insustentável Liveza do Ser, que inclusive depois foi feito um filme baseado na história. Os livros de Milán Candera, em geral, têm como pano de fundo o regime comunista. Então, esse livro aqui, ele foi, a história acontece em cinco dias, lá numa estação de águas da República Tcheca. A trama da história, ela se desenrola da seguinte forma. Um tropentista, ele vai fazer um show na estação de águas, e lá, depois do show, ele conhece uma enfermeira, a Rosena, e tem uma noite amorosa com ela, e no final das contas, ela fica grávida. E aí, o clima, ele é casado, o trompetista é casado, e ele fica meio apavorado. Ele é um sujeito meio medroso, não assume muito o que faz. E ele tenta, de todas as formas, convencer a Rosena a fazer o aborto. E a Rosena, algumas vezes, se convence, aí ela depois volta atrás, então fica nesse dilema durante bastante tempo. Aí, nesse desenrolar da história, vão entrando outros personagens. O narrador, ele conduz a história, mas de vez em quando ele entrega a voz aos personagens. Então, é um livro bem balanceado, muito bom de se ler. E eu não vou contar a história aqui toda, para não perder o interesse. Mas, só para ficar registrado aqui, tem, pronto, esse, a capa aqui, ela tem tudo a ver, né? A capa aqui, esse frasquinho aqui, com os comprimidos azuis, quando esse frasco entra em cena, então, a história gera uma curiosidade no leitor, a gente fica querendo saber o que vai acontecer, então, a história se desenrola rapidamente, assim, você vai, os acontecimentos vão surgindo, e você, pô, o que vai acontecer? Então, é bastante, flui muito rápido a leitura. E os personagens são bastante interessantes. Tem um doutor meio excêntrico, doutor excreto, tem um americano também, o Bert Leff, são vários personagens que são apresentados aqui, cada um tem uma característica bem interessante, e é muito, muito bom a forma que o Milano Cadere escreveu esse livro. Eu aconselho a leitura, ok? Então, até a próxima, pessoal. E aí Eu aconselho a leitura, ok? E aí